Lula e Bolsonaro agora correm atrás de apoio político. Quem conta tudo pra gente é a jornalista Denise Rotenburg. Olá pra você que assiste a Rede Vida. Passado o primeiro turno, tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro já estão em campo para buscar os votos capazes de lhes dar a vitória no segundo turno. O ex-presidente Lula corre atrás da senadora Simone Tebet, do MDB, que teve ali 4% dos votos. Enquanto isso, Jair Bolsonaro corre atrás dos governadores eleitos ou reeleitos. A primeira aposta dele é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Zema foi reeleito com mais de 60% dos votos em Minas. E a aposta dos bolsonaristas é a de que se Romeu Zema entrar na campanha de Jair Bolsonaro, ele pode sim fazer a diferença e até permitir que Bolsonaro ultrapasse Luiz Inácio Lula da Silva nos votos em Minas Gerais. Enquanto isso, no Nordeste, a senadora Damares Alves, eleita aqui pelo Distrito Federal, senadora eleita aqui no DF, já avisou que vai para o Nordeste, atrás dos votos dos evangélicos, especialmente das mulheres, para o presidente Jair Bolsonaro. É isso aí, ninguém quer perder um segundo sequer neste segundo turno. Nós vamos acompanhar todas as movimentações, todos os bastidores, que daqui para frente serão cada vez mais intensos. E contar tudo para você aqui, na Rede Vida de televisão, Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri